A população foi à rua em junho reclamar por melhores serviços em geral. E a gente percebe o seguinte, a tecnologia está aí, mas os serviços públicos estão demorando a melhorar. Vamos colocar aqui o exemplo da cidade do Rio de Janeiro. O Wi-Fi gratuito funciona muito pouco hoje aqui. Você vê uma cidade como São Paulo tentando fazer um pregão para botar o Wi-Fi também nas suas praças públicas. Por que demora tanto entre o discurso e a prática? É só uma questão de recursos? Não, na verdade, evidentemente que a prefeitura do Rio de Janeiro seguiu outro caminho. A gente fugiu do marketing da cidade digital. Porque isso, eu pela minha experiência de Piraí, quando começamos lá em 2004 e criamos a cidade digital que hoje funciona plenamente, nós procuramos evitar muito marketing da cidade digital, que você coloca um rádio aqui, diz que tem Wi-Fi, coloca o rádio ali, diz que tem Wi-Fi. Tem um festival de qualquer festival, você coloca um Wi-Fi. Não tem gerência, não tem escala, não tem sustentabilidade. Esse caminho nós não seguimos. O que nós fizemos? Nós seguimos o caminho de sustentabilidade. Teremos que ter uma rede, um backbone. Quando eu entrei em 2010, levei ao prefeito, o prefeito assinou, autorizou uma parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério das Comunicações, em que o ministério faz uma rede, um backbone, que chega às universidades, chega aos centros de pesquisa e parte dessas fibras vão para a prefeitura numa imensa rede, que são 300 quilômetros, estamos já no terceiro ano, vamos inaugurar ainda esse ano, ou talvez no início do ano que vem, mas a prefeitura já está começando a identificar e utilizar essa rede em alguns pontos, como a Multirio, o Palácio da Cidade, onde a rede já chega, como no Planetário, na PUC, ela já está sendo trabalhada. Então, a partir daí, eu tenho uma rede de 300 quilômetros quadrados com uma banda larga full, que essa é outra coisa. A gente pega uma informação que temos 48% de acesso à internet. 48% de acesso à internet, com que banda? 2 megas? 2 megas não é mais banda full, nem é banda larga em nenhum lugar do mundo. Na Coreia, estão chegando com 1 giga em cada casa. Então, nós temos que trabalhar um projeto de sustentabilidade. Então, esse caminho, quer dizer, significa a gente ter um backbone, esse backbone se expande, aí sim, com sustentabilidade, se expande para os 2 mil pontos públicos da prefeitura, para as praças e naves do conhecimento que a professora tem trabalhado, e aí também os hotspots para as praças. Já existem, por exemplo, hoje, nas praças e naves de conhecimento, hotspots e Wi-Fi. Quer dizer, como nós vamos construir 50 naves de praças de conhecimento, onde a população vai estar a 15 quilômetros, ou a 1,5 quilômetros, ou a 15 minutos de cada praça, nós vamos ter uma imensa rede de Wi-Fi já, até 2006, trabalhada aí para a prefeitura. E tanto isso é verdade, isso interessa aos nossos estudantes e à população que se manifesta, que algumas reuniões de manifestantes se enfrentem às naves, porque lá tem Wi-Fi público. Isso eles colocaram no Facebook. Então, há até um reconhecimento de alguns projetos que a prefeitura tem feito por parte dos manifestantes aí na cidade. Por que as cidades no Brasil têm tantas dificuldades para se tornarem cidades inteligentes? Bem, nós aqui, nesse seminário que estamos trabalhando aqui com a Rio Info, estamos trabalhando com três conceitos que é interessante reafirmar aqui. Primeiro, nós temos a visão de cidades digitais, que é mais infraestrutura. Temos a visão de cidades inteligentes, que são mais sistemas, softwares, hardwares, que muitas empresas hoje têm trabalhado para que as cidades se tornem mais inteligentes. Mas nós também temos uma visão, que é essa visão da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que nada disso terá sentido se as comunidades não se apropriarem dessa tecnologia, ou haver uma apropriação social de tecnologia, que são as comunidades inteligentes. Então, nesse caminho, nós temos um conjunto de dificuldades para avançar no sentido de cidades digitais, de cidades inteligentes e comunidades inteligentes. Na questão de cidades digitais, primeiro, que é uma pré-condição para a cidade inteligente, tem que, primeiro, ter uma decisão política de governo. E não é uma visão de governo, é de Estado, porque ela é uma ação que vai percorrer muitas gestões de governo. Então, uma decisão de Estado tem que ser uma decisão política. E falta, muitas vezes, decisão política de governo, de um olhar estratégico. Não tem como hoje a gente não pensar na sociedade, isso é um caminho para a sociedade de conhecimento. Então, isso tem que ser uma decisão política do governo federal, dos governos estaduais, tem que ser trabalhado de forma conjunta, incluindo o governo estadual, o governo federal e o governo municipal, pensando uma visão estratégica de inserção da sociedade de conhecimento, com cada um com o seu papel. Então, de alguma forma, o Ministério das Comunificações está tentando esse caminho, em termos do papel do Ministério, de criar um backbone. Isso tem sido trabalhado. É necessário uma inserção maior dos governos estaduais, em termos de definição política, deles fazerem um processo territorial de expansão da rede, e as prefeituras investirem, terem uma decisão política de governo. Não basta um secretário tomar a decisão, isso é uma decisão de prefeito, de governador e de presidente. Ao lado disso, nós temos que caminhar no sentido de uma transparência das informações. Então, não existe cidade inteligente se eu não tiver uma base de dados pública, aberta, disponível para a população, chamando a população para uma integração e, de alguma forma, acompanhar o que cada prefeitura está fazendo. Então, na verdade, se eu for falar em termos de pré-condições, para uma cidade inteligente eu tenho a rede, e aí tem que ver que é uma rede bandalaga full, de qualidade, com escala, com latência, que tenha uma agilidade de rede, ou seja, um conjunto de critérios técnicos que permitem que essa rede possa ser acessada sem estar caindo, sem ter todas as dificuldades que conhecemos das redes no Brasil. A segunda, quer dizer, exatamente, pré-condição é ter essa base de dados, quer dizer, isso, na verdade, é também uma visão de decisão política, mas é também uma visão de organização de governo. Quer dizer, o governo pensar que as bases de dados não podem ser, de alguma forma, fragmentadas, elas têm que ser integradas, têm que ter um caminho de gestão inteligente de dados e tornar isso público, transparente, integrado, chamando a comunidade para acompanhar e participar no processo de gestão. Então, essas daí, na verdade, são pré-condições, são dificuldades. Evidentemente que faltam, quer dizer, são volumes de investimento muito altos. Então, quer dizer, na verdade, isso não pode ser lidado com uma visão setorial. Ela tem que estar integrada com um conjunto de ações intersetoriais, interministeriais, intersecretarias, quer dizer, onde o caminho, por isso tem que ser uma decisão de governo, tem que ser uma decisão de casa civil, tem que ser uma decisão de governo, em que cada secretaria se integre numa visão estratégica de cidades inteligentes. Obrigado. Obrigado.